Isto já vem do way back Isto já vem do way back quando eu era pequeno Onde a vida estava fácil, tudo vai mais cheirando Cada passo de cada fase sinto que eu vivia em pleno E eu tentei ganhar terreno quando sombra do teu nome Ela que acordou do sono foi tão mal que ativou o homem Quando minha inocência era a essência De um sentimento pareado, verdadeiro e puro Sentir que era muito grande, eu não adoro Making our way through the city Getting high, we just might We've been swerving, rolling around the city Feeling alright Lost in guilt and violence But no letting inside Só eu e tu Mais um Diz-me qual é a questão Eu sei que todo mundo é ter E eu quero um pouco dessa sensação A harmonização Da nossa pulsação Ligação dos pontos Quando zoos tens a respiração Diz-me qual é a questão Juro eu não entendo Mas até compreendo Ouvir-te tranquiliza Tua voz é juíza Pois ela estabiliza Pensamento que me der A te ver We want me through the city Every day and night Making our way through the city Getting high, we just might We've been swerving, rolling around the city Feeling alright Lost in guilt and bottle Sipping with no letting inside Miúda não consigo exprimir o que me fazes Sentir nem esculpir esse fio em meras frases Pois apesar de tudo o que tu satisfazes Tragédio, evidente e sintonia Estabelecemos as pazes Isso é pacificidade interior Essa especificidade do amor E na alta-se a capacidade do humor Mas na atualidade tenho perdido o louvor Ninguém partilha o colchão de onde mora E se partilha apenas de uma hora Mensagens de bom dia já nem acorda Pois traz mais dor do que conforta Ciência do humor Hoje em dia Corpo a corpo Como se fosse verdade empírica Mas a nossa química Nunca foi física Mas a sinfonia Que alegra o meu dia Leve-me na fantasia No país das maravilhas Todos te querem e desejam Todos conseguem te beijos Mais uma carta de amor Do anónimo do costume Every day and night Making our way through the city Getting hot We just might We'd be swerving Rolling around the city Feeling alright Lost and drifting Pottles Sipping with no land inside Uh... Eu não sei se é da forma que falas E me calas esse teu encanto Da forma que tu entres e sabes Que o meu forte tira do meu canto Da forma que te amores Da forma que me consomes A tua forma Sem forma que não conforme a minha norma Yeah... Come back Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri